Aê! Mais um super vídeo agora, um vídeo muito especial, de uma linha que eu tenho certeza que vai te deixar apaixonada ou apaixonado. A ideia é nós falarmos sobre a Mãe África. É uma homenagem para todas as negras do nosso Brasil, principalmente as mães negras. Falando sobre a África, falando sobre toda essa negritude incrível, nós nunca tínhamos feito uma coleção especial para peles negras. Como toda indústria de cosméticos sempre tem essa coleção, a gente falou por que não fazer e, ao mesmo tempo, homenagear. E aí nós escolhemos as cores mais vibrantes, que passa muito pé no chão, aterramento, muita força telúrica e, ao mesmo tempo, escolhemos uma foto que nos encantou demais. Olha isso, que lindo, que lindo! Lembra até um pouquinho o Holodum, né? Eu estava falando para o pessoal. Ó, a ideia é a gente falar sobre a África, falar sobre movimento, falar sobre a parte que a gente chama dessa linha também, é a parte do animal print, que chama sempre muito a atenção das mulheres. Mas é pensar em toda essa alegria e toda essa força que a gente acredita demais. Que a gente já fez ali, fez aqui, mas dessa vez, quando nós escolhemos o tecido, pensamos nos frascos ambas, quando a gente começou a pensar em tudo, toda a força desse produto para realmente nutrir a pele, a gente falou, gente, que perfeito. Indo um pouco mais para trás, vai um pouquinho mais para trás. Olha o tamanho dessa linha e quantos produtos acabaram sendo criados para a gente fazer essa linha que passa nessa luz. Isso que chocou a gente quando a gente viu o Pronto, eu falei, meu, que incrível. É de tirar o chapéu quando a gente vê que Deus nos inspira dessa forma. Para a gente falar, caraca, e olha, vamos começar com produtos apaixonantes. Olha, olha que demais. E o que é isso? É um sabonete na cor chocolate com a mica, porém, representando aí a flor da vida. Olha que lindo. Pensamos em muitos detalhes, né? Essa linha foi feita pela nossa equipe do Armazém de Campinas, maestrado pela Tiane Fontane, que arrasou demais. O cheiro está delicioso para perfume, principalmente, porque nós fizemos o perfume Rolon. Olha, no frasco de vidro âmbar, com a válvula, a válvula que chama, é? A válvula dourada, olha que demais. E a mistura de cheiro, qual é, Peter? A gente tem aqui, deixa eu pegar, 60% Farm, Temos 20% Manga e 20% Chá Verde. E como que usa? Usa exatamente assim, ó. Você passa, e é muito bom. Ou você põe, como algumas pessoas falam, aonde você tem mais veias, né? Onde tem a corrente sanguínea mais perto da pele. Por isso que passa aqui, ó, por causa das veias. E aí ativa na circulação e você perfuma mais, muito legal. Isso aqui é um perfume de bolso super chique, que eu tenho um monte de aluno que vende muito. E esse vidrinho, gente, como se eu soubesse o tanto que isso vende, por ser uma ideia, é muito legal. Mas tá aí, olha só, só de ver assim, a gente ainda não deu conta de tudo. De tão lindo que tá. Olha essa barra, olha essa barra, que demais. Paleta cromática incrível, esfoliante labial, manteiga corporal. Essa manteiga é pra cotovelo, pra joelho, pra partes mais ressecadas, tá? Pra corpo todo. Mas é uma manteiga que a gente vê as pessoas falarem muito, pra pé. Deixa muito hidratado. Aí, esse cheiro é pra casa, pra corpo, pra tudo. Então, água pra lençóis cai super bem, muito bem. A gente tem aqui, ó, esse é o nosso creme iluminador, gente. Olha o vidro, esse vidro âmbar. Eu tô, tô apaixonado. Tô falando apaixonado porque a gente acabou de montar, fez a live e eu tô gravando pra vocês. Então, a gente ainda não se deu conta, mas é muito lindo, né? Difusor. Eu não sei o que chama frasco diamante, mas olha que lindo isso. Que demais, né? Como combinou com o frasco âmbar. Não podia faltar por conta dessas cores. Logo que veio na nossa cabeça, quando olhamos esse laranjão, pitanga. E aí, a gente fez as esferas, que já fazem maior sucesso. Então, isso aqui era meio óbvio. De ficar lindo. Olha, olha que show. E aí, a montagem, né? Tudo isso. A mãe do mundo. Não sei se vocês conhecem Poporri, que são esses produtos, essas folhagens que vêm com o perfume. E você pode ou furar ou tirar esse plástico e essa folhagem ficar perfumando a sua casa. Esse é um produto super antigão e que as pessoas amam. Aqui, ó, sabonetes glicerados. E olha a dica que a Tchene fez. Pegou o nosso pallet, que é o nosso saboneteiro, ó. Colocou de cabeça pra baixo um pedaço de tecido e colocou três sabonetes aqui. Olha que ideia incrível. Demais, né? Utilizar o mesmo com uma nova roupagem. Eu acho que é isso que a gente pode dizer pra vocês. E ó, tá de parabéns. Porque tudo foi feito com tanto amor. Percebe-se, né? Que resulta nisso. Olha essa vela. Animal Print. Olha essa combinação. Que coisa mais linda. Eu tô felizão, gente. Não podia ser melhor. Essa barra aqui, a zebra, né? Olha as cores. Olha essa cor. Olha esse tom. Eu só acho que esse pedaço que eu curtei ficou meio grande. Acho que na metade daria aí uma venda legal. E aqui a gente fez na live de hoje o sachê com tecido África, o tecido Mãe África. Olha que lindo. Fita preta. Aqui é um crisântimo laranja. E eu dei a opção da embalagem. Olha que show. Um tubo. Papel de seda preto. Tubo com a tampa preta. Colocamos um sachê dentro. E um spray de 15 ml. Olha que incrível. Eu rasguei, tá? Eu mostrei. Rasguei. Passei a fita. Rasguei. Passei a fita. E dei o laço. Então, a tampa tá travada. Preço de venda desse. Quase lá 50 reais. A ideia da gente é 48 reais para você realmente ter isso a preço de presente. Não menos que isso, tá? Sempre falo o preço mais popular para vocês. Não é demais? Não ficou linda essa linha? Perfeito, né? Mas calma. Não acabou. Ainda tem a parte maior aqui. Ó. O que eu falo sobre nova roupagem é que pegar o que vocês já conheciam. Que a gente sempre faz rosinho, faz branco. Agora fazer no vermelho. Passou o pigmento verde um pouco de dourado. Olha como ficou incrível. E olha como muda. Só você mudar a cor, muda tudo, né? Muito legal. Deixa eu mostrar mais detalhes. Esse vídeo é para mostrar detalhes. Olha aqui. Mesmo o sabonete que nós usamos lá na bambu. Porém laranja. E passa raspinha do preto, do pigmento em pasta preta em cima. Não é muito legal? Não parece um azulejo mesmo? E tá aí, ó. Sabonetes e mais sabonetes. Cor marrom também. E aí, passar aqui o ouro velho com pigmento. Viu? Muitos detalhes incríveis, ó. Mais, mais amor. Aqui tem uma folha, uma forma costela de adão embaixo. O coração em cima. E tá aí, ó. Um mimo, um presente, uma lembrancinha. E aqui, o querido de todo mundo. Quando eu posto esse elefantinho, todo mundo ama. E olha o que a Tchene fez. O chantilly, durinho, durinho. Branco e laranja. Marmorizado. Colocou a elefantinha em cima. Muito lindo, né? Esse aqui é da sorte. Elefantinho da sorte. Eu adoro. Vou ensinar em breve pra vocês essa esfera da onça. Isso aqui a gente faz há muito tempo. Enfim, olha as raspinhas dentro, como parece realmente a pelagem. Muito show, né? Vela. Tchene arrasa. Siga aí também, gente. Tchene Fontaine. Tem várias receitas lá pra vocês, tá? E ela tem canal aqui no YouTube. Ela aqui é nossa gerente e também cuida de toda a produção de Campinas. Shampoo e condicionador. Condicionador de chocolate por quê? Porque esse é o extremamente hidratante. Então, pra cabelo cacheado, pra cabelo afro, vai ser incrível. Levin, muito importante. Pra mim que tô usando o cabelo um pouco maior e deixar ele bagunçado, o Levin faz os cachinhos. Aí aqui a gente tem o hidratante labial, o Lip Balm, tá? Que foi feito, o Lip Balm esfoliante. Esse daqui ele foi feito com blueberry em pó. Olha, olha a cor. Muito show. Eu provei hoje, tô com um ali na minha mesa. Fica muito lindo, muito delicioso. E o lado fica bem lindo, gente. Dá um tomzinho vermelho claro. Sérum facial, que você já conhece, que faz o maior sucesso. Nada mais é do que um líquido levemente viscoso, natural, com extratos e óleos. E aí você pinga na pele, não dá nenhuma oleosidade. Fica sequinho, mas a pele fica muito hidratada. Essa é a moral aí do sérum, que todo mundo ama. Home spray. Gente, esse tecido combinou muito. Tô chocado com como combinou com o âmbar, com o rótulo. A gente acertou demais. E aqui a forma prática que vocês já conhecem, com o sabonete da zebra. Sabe como faz isso, gente? Você pega uma placa e vai cortando. Na verdade, esses cortes que vocês estão vendo aqui dentro, é o que sobrou dessa. Quando a gente faz essa, é uma placa preta. Será que a gente tem esse vídeo? Acho que tem. Procura. Se eu tiver, vou colocar um card aqui pra vocês. Pega uma placa preta, bem fininha, com pigmento, ou com carvão ativado, que ele não migra. Aí, depois de pronto, você vai fazendo os desenhos e tirando as peças. Vai fazendo o desenho e tirando. Você faz esse recorte. É fácil. Todo esse recorte que sobra aqui, você põe aqui dentro. Aperta no fundo da forma prática, aperta, 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 e monta isso aí. Depois enche de branco. Arrasou. Me deve dois reais, que eu acabei de te ensinar uma coisa em um minuto. Tô brincando. É muito facinho esse. E aqui, ó, um sabonete, que dá pra você fazer vela também, ó. Aqui é o sabonete, e dentro, ó, é sabonete, ó. Dá pra ver que ele é mais molinho. E dentro, a mica dourada. Falei que dá pra fazer vela, porque eu vi as velinhas aqui, ó, que eu coloquei. Ó, é o mesmo, só que vela. Arrasamos? Vamos falar sobre as propriedades? Ah, esse aqui eu fiz hoje na coisa, eu esqueci de mostrar. Isso aqui é um tubo que a gente cortou, colocou uma bucha. Ele tá amarradão, ó. Ó, soltou. Deixa eu ver se eu consigo puxar, gente. Fizemos agora no online. Eu acho que vai conseguir. E aí, consigo ou não? Consigo. Olha o ar. É o vácuo. Tadá! Vai ser mais difícil. Acabamos... Ai, gente, o cheiro tá muito bom. Acabamos de fazer. Olha, imagina deixar pendurado no banho, você vai tomar banho. Três meses, esse produto. Gente, muito bom. Muito. Tá macio ainda, que eu acabei de fazer na live. Vamos lá. Propriedades. Trato de chá verde. Vou de novo falar de essência. Essência. Farm fragrance, 60%. Manga, 20%. Chá verde, 20%. Propriedades. Extrato de chá verde, óleo de ricino e manteiga de manga. E para as velas, nós utilizamos 60% madeira negra e 40% frutal. Arraso. Parabéns, Ti. Você mandou muito bem. Essa linha ficou incrível. Cheiro tá demais. Cor demais. E ó... Representado. Representado demais. Representou tudo o que a gente colocou no briefing e tudo o que a gente sonhou. Quer conhecer mais? Agora a descrição dessa linha e por que a gente escolheu tudo isso. Entra lá no nosso site. Se você entrar no nosso site, peterpaiva.com.br, tem a parte do blog. E no blog a gente vai escrevendo tudo o que a gente tá pensando. Um monte de matéria muito legal. Tem milhares de matérias lá pra vocês. Arrasem. Vai lá que vocês vão adorar conhecer um pouco do briefing, que é a descrição poética dessa coleção. Então um beijo e até o próximo vídeo. Beijo! Beijo! Beijo!